Planeta dos Macacos Distribuição Fox Filmes do Brasil A CIDADE NO BRASIL História de hoje, Fuga do Amanhã. Versão brasileira, Tecnisson, Rio de Janeiro. Onde eu tô? Puxa vida. Onde é que eu tô? Puxa vida. Subi aqui. Ó, cachorro, volta aqui. Volta aqui, cachorro. Sai, sai, sai. Sai, sai, Ralf. Ralf, sai daí. Sai daí. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Sai daí, Ralf. Deixa o vêm paz hoje. Eita, o que é isso? Eita. O que é isso? Eita. Vamos embora. Eita. Socorro. O que aconteceu, Ralf? O que é isso? Olha. Olha. Que troço estranho. O que é aquilo ali? Deixa eu dar uma olhada. Nossa. Coisa estranha. Mas o que é isso aqui? De onde vem isso? O que é isso? Negócio estranho. Deixa eu ver. Olha. 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 Eu preciso dar uma olhada, pra ver o que que tem dentro desse negócio aqui, oxe, esquisito demais, ora olha só, será que estão morto, deixa eu dar uma olhada, ora, mas de onde veio esse, essa coisa, deixa eu ver se tá morto, ih, rapaz, tá, tá morto, ih, já era, deixa eu ver esse outro, oi, não, esse tá respirando ainda, oi aqui, muito bom, tá respirando, esse aqui, tão bem que é respirando, tenho que salvá-los, ó, que bagunço é esse aqui? Sai, sai da frente, sai da frente, preciso comunicar, que eu vi uma nave, sai daí! Preciso levar ele pra algum lugar, preciso salvar a vida dele! Vai por aqui! Mas que diabo é isso aqui? Pô, mas o negócio, de onde vem esse troço? Que aí? As alienias, né? Não, não é não! Vamos, vamos procurar! É os macacos! Ah, mas que, que, que... Não, não! Que coisa é essa? Oh pai! Que que é isso? Negócio feio é isso! Vamos procurar, filho! Fique quieto! Fique quieto! Entra, entra, entra! Vai seu traste! Vai logo! Mas que que é isso? Esse macaco pelado, é? Esse aqui já morreu! Que troço é esse, hein menino? Oh, oh, oh! Menino! É melhor você ficar lá fora! Ah pai! Eu não sei o que é isso não! Ora! Nem a gente, moleque! Para! Mas que coisa esquisita, papai! Mas de onde veio isso? Caiu aqui, foi? Você foi a primeira vez? Me responde, o gato começou a língua, foi moleque! Nós precisamos saber de onde veio isso! Mas por que eu tenho que ficar lá fora? Por que? Por que? Ora moleque, vem aqui! Isso é perigoso! Tá bom? Tá, tá bom, tá bom, tá bom! Respeita seu pai! O tapa-olho, maluco! Tudo bem! Vai-me embora! Vai-me embora que eu tô nervoso já! Vai mulher! Vica lá fora! Vai mulher! Vou fechar a porta, porque senão eles vão vir aqui, esses macacos! Tenho que salvar os dois! Pera aí! Passar um pouco de água aqui no rosto deles, isso faz com que eles voltem assim! Tá muito mal! Ó! Entrega essa carta lá pro ciruminha, tá bom? Fala que achamos a nave! E vai ligeiro! Ligeiro bala, vai! Ó moleque! Vai pra casa, vai ver sua mãe! Não, eu quero ficar com vocês aqui! Sai de cima daí moleque! Deixa eu brincar aqui, deixa! Ora! Bora! Calma rapaz! Deixa eu escutar aqui! Ok! Tá respirando! Tá voltando assim! Cadê a nave? Cadê a nave? Cadê a nave? Cadê a nave? Caímos no planeta! Cê não vai morrer! Hã? Cê rebora, que o tapa olho tá nervoso! Cê rebora! Cê rebora! Aí, amigo. Acorde. Acorde, amigo. Onde a gente tá? Ora, nós estamos aqui no esconderijo. Ora, o que aconteceu com a nave? Ai, que dor no corpo. Calma, vai devagar. Tá bom. Espera um pouco, vai devagar. Cadê? Cadê a nave? Fala, fala onde ela está. Vai devagar. Primeiro você se recupera. Isso. Obrigado, amigo. Sentado aí. Obrigado. Eu só lembro que a gente caiu. Passar mais um pouco de água no seu rosto aí pra você se recuperar. A gente caiu por aí. Nos socorreram e trouxeram até aqui. Mas até agora eu não sei o que vai responder. Que doideira é essa que aconteceu? Não sei responder pra você o que aconteceu. Ah, a gente tem que voltar. Tem alguém chegando por aí. Calma, calma, calma. Eu trouxe umas frutas aqui. Mas quem é tu? Eu trouxe umas frutas pra vocês. Ora. Não quer? Não quer? Eu quero. Tô com fome. Não comi ainda. É, os melão que eu achei aí nos matos. Achou um esmelamão, foi? Toma, venham aqui. Venham comer. Obrigado, moço. Obrigado. Pra vocês se recuperarem. Vamos, comam. A gente quer saber onde nós estamos. Onde nós tá, hein? A gente quer saber agora. Ah, vocês caíram por aí. Num objeto esquisito. Hum. Ai, ai. Mas a gente, a gente precisa saber. Mais informação, tá bom, velho? Tá bom. Olha, comam. Mas muito obrigado. Não quer não, amigo. Tampouco não? Olha só. Comam. Eu preciso ver as coisas aqui. Enquanto vocês estão comendo, a gente tá correndo perigo. Tá bom? Olha, me diga o que aconteceu. O que aconteceu? A gente tem que sair daqui. Eu recuperei. Trouxe vocês até aqui, pra salvá-los. Mas eu não sei de onde vocês vieram. Caíram num objeto aí esquisito. A gente tem que voltar. Um objeto esquisito. Vocês estavam lá dentro e eu salvei vocês. Hum. Hum. Mas peço que vocês fiquem por aqui. Quietinho. É melhor pra vocês. Hum. Hum. Vou dar uma olhada aqui. Fiquem quietos aí. Calmos. Sem barulho. Tá bom. Pode ir. Muito obrigado. É. Verdade. Eu vim falar que uma nave caiu aqui. Vocês sabem alguma coisa, seus escravos? Ei. Olha, esse macaco já tá sabendo de tudo. Vocês sabem? Mas o que aconteceu com a gente, hein, cara? Que planeta doido. Acho que a gente tá perdido. Você não acha, não? Ficamos tudo no espaço, maluco. E aí a gasolina acabou. Tinha até o nosso amigo. Onde é que ele tá agora, hein? Calma, amigo. Eu não tô sabendo ainda o que aconteceu. Será que o nosso amigo tá bem? Eu lembro dele. Mas o velho falou pra nós ficar. Tá bom. Eu acredito nesse velho. Quietinho aqui. Olha, aí você tá chegando alguém. Eu vou embora, tá bom? Vamos armar uma estratégia. Tá confiando nas outras? Tem que dar um jeito de sair daqui. Vamos lá fora. Esse lugar até que é bem bonito, hein? Olha lá. Olha esse bito lá, ó. Tá vendo? Eita! Achamos! Achamos! Corre, 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 corre! Eita! Corre! Cadê? Cadê os macacos pelados? Sumido, sumido. Tão escondido por aí. Fica quieto aí, maluco. Eles não podem ver a gente. Calma, são humanos. Eles não podem ver. Vamos capturá-los. Calma, calma, calma. Ora, vem aqui. Quero conversar com você. O que que você tá sabendo? Ah, eu... Sobre esse aparelho que caiu por aí. Eu não sei de nada, Sirumi. É, o que que é? Pra mim, ó. Eles não fizeram nada de errado, tá bom? Ah, tô confiando em você. Eu quero que você me fale. Que que é isso aqui? Ó, mandaram pra você. Ora, eu quero que você me fale. Você viu, você tá sabendo. Mas eu não quero que você, Sirumi. Tá sabendo em alguma coisa. Sirumi, a carta pro senhor. Entregaram lá embaixo. Ora, ele vai fazer seus serviços. Ora, vai embora, mano. Tá vendo que a gente tá conversando aqui, não? Diga logo. Vai embora. Manda ele embora. Pera aí, atrás de você aqui. Agora eu quero conversar com você, também. O que que é isso? O que que tá escrito, Sirumi? Aqui tem um negócio muito esquisito. É dos humanos, é? Olha aí. Hum, que troço é esse? Mais humanos por aqui. Não, porra. Falaram que caiu um troço estranho do céu? Humanos por aqui? Temos que capturá-los todos. O que que é isso? Ó, falaram que caiu uma nave aqui? Ah, o que que é isso? O que que é isso? Temos, não, 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 não tem, nós tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. E é agora? Vou mandar uma carta pra meu superior. Manda lá, pro tapa olho doido. Ó, a gente vai sair daqui, tá bom? Não aguentamos mais tudo isso. Quase atiraram na gente lá fora. É melhor vocês ficarem por aqui, meu amigo. Onde é que vocês vão? Essa hora? Vocês não conhecem o lugar? A qualquer lugar, estão caçando a gente. Ora, vocês são engraçados. Vocês não conhecem o lugar e querem sair aí sem destino? Hum, mas temos que se mover. Não, não vão. Fiquem aqui, é melhor pra vocês. É melhor pra vocês ficar por aqui. Tô falando pra vocês. Eu sugiro que você venha com a gente. Tentei salvá-los. A gente sabe disso. A gente é agradecido, mas temos que sair. Quero o melhor pra vocês. O melhor pra vocês. Mas a gente ainda não confia. Espero que vocês não saiam por aí agora. Olha, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Pra ver se vocês lembram de alguma coisa. Olha aqui. Que troço é isso? Isso eu achei por aqui. Amigo, olha isso aqui. Parece as construções que a gente fazia, olha. Isso aqui é coisa de 300 mil anos atrás? Nova York, olha. É coisa nossa isso daqui. Impressionante, rapaz. Como é que pode? Olha só. Impressionante. Ouviu, Siruminha? A nave caiu aí, ó. Tu vai fazer o que a respeito? Ora, eu tô confiando em vocês. Tá bom, tá bom. Eu confio no Siruminha. Eu acho que ele vai fazer tudo certo. Tem uma coisa. Faça um serviço direito. Porque senão vão ser castigados. Ah, deixa eu ir embora, vai. Vocês sabem a minha ordem como que é. Vocês sabem. Ora, Siruminha. Vocês sabem. Sabe muito bem como é que... É muito fácil ficar aí falando, maluco. Quero ver tu pegar no batente. Ele tem razão, Siruminha. Ora. Vão logo. Vão logo. Vão fazer o trabalho de vocês. E sabe como é que é? Rapaz, hein? Vão. Vão logo. Vão. Rapaz, Siruminha. O cara tem razão, ó. Aumenta o salário do homem, pelo menos. Faça o serviço direito. Que é melhor pra vocês. Eu vou. Mas eu volto, tá bom? E você, bonitão. Por que não já foi? Ah. Ah, Siruminha. Ora. Vou falar uma coisa pra vocês. Vamos proteger nosso planeta dos humanos. Não quero nenhum humano aqui. De jeito nenhum. Você está certo. Eles são tudo esquisito, né? Não. Eu já falei. Eu não quero. Não quero mesmo. Tá bom. Não quero mais se estressar com tu. Vão logo. Tá bom, Siruminha. Não quero mais se estressar com tu. Mãos à obra. Mãos à obra. Vão pro serviço de vocês e não quero mais papo. Não quero mais conversa. Faça o que eu tô mandando. Faça o que eu tô mandando. Eu falei. Tem que fazer direitinho. É melhor pra vocês. Entendeu? Rapaz. Tá bom. Até nunca. Eu vou pentear macaco. Faz tiro minha. Ora. Se tu... Eu mando ele fazer as coisas e tá querendo passar por cima da minha horde. Qual é que é isso? Ninguém nunca fez isso. Se tu continuar tratando os funcionários assim, eles vão se demitir. O superior aqui sou eu. Faça um direito. Eles vão se demitir, Siruminha. Cuidado aí, hein? Faça um direito. É melhor pra vocês. É, eu sei. Eu confio em tu. Eu sou seu amigo. Eu sei que tu... Tu é meio doido assim, né? É, e até que eu gosto de você. Mas você vive pisando na bola. Vive pisando na bola. Se você fizer direitinho do jeito que eu mando, você vai ser... vai ganhar um prêmio. Aumento de salário é... é meio bom, hein? Tava até precisando comprar umas bananas a mais, né? Ora. Vamos achar eles. Ei, cara. Você tá conseguindo dormir, é? Com essa confusão toda. Tu é um baiano mesmo, hein? Acho que a gente... Corre risco de vida, hein? Essa noite eu não consegui, rapaz, dormir. Nada, nada, nada. Não consegui dormir. Ih, pensando, pensando. A gente saiu pra fora um pouquinho. Já rolou pipoco. Ai. Hum. Vamos acampar por aqui. Será que o seu zumbi estava certo, hein? Será que esses humanos merecem peia mesmo nas costas, hein? Será? Aí, Geraldino. Olhou pros caras aí? Prestou atenção direitinho? Tô olhando, tô olhando, cara. Não se preocupe. Tudo bem. Então olha direito. Porque o superior lá, você sabe como é que ele é. Eu sei. Tá bom, obrigado. Hum. Geraldino. É, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tá tudo calmo. Venha, venha. Cuidado, velho. É, por aqui. Tome cuidado, velho. Venha, venha. Da última vez eles atiraram na gente. Cê viu? Eles atiraram. Bora, rapaz. Bora. Pare de piadinha. Tá bom, vamos, vamos, vamos. Ora. Esse troço é muito estranho. Por aqui. Calma, calma. Tem gente lá. Esses macacos tão lá. Como é que aqueles pelados do caramba... Vamos, vamos, vamos. Conseguiram construir isso, hein? Ora. Calma, calma, calma. Não se mova. Calma. Vamos por aqui. Não se mova. Vamos por aqui que eu vou lhe mostrar os humanos. Tem os humanos ali. Venha. Venha que eu vou te mostrar onde eles estão. Ora, eu não devia confiar em tu, mas vou confiar. Venha. Vamos por aqui. Eu vou te mostrar onde eles estão. Tô indo. É, beleza. Agora vamos lá. Vamos entrar na nave. Olha só, rapaz. Entra, entra. Essa lembra uma das nossas naves. Eita. Olha quem tá aí. E foi aqui que nós caímos, rapaz. Tudo quebrado. Mas eu preciso haver... É um chip que nós tem aí com todos os dados. Vou procurar. Tudo quebrado. O que que fizeram aqui dentro, hein, cara? Olha, rapaz. Tá um estrago, viu? E aí, lembra? Olha a data. A quilometragem. Mas desceu aqui em grande velocidade, rapaz. Foi. Como é que nós escapamos? Nem todos escaparam, né? Nosso amigo parece que já se foi. Coitado. Mas vamos. Vamos procurar tudo. Olha. Olha aqui. A foto da minha família. Nossa, os ancestrais. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Atiraram em mim. Os macacos. Não. O único que quer ajudar... Erra. Olha lá, olha lá. Mão pra cima, seus pré-pelados. Eita, ferrou pra nós, hein. Ó, eles estão aí, hein. Eles estão. Sem movimento brusco, hein. Vamos levar vocês. Vamos levar vocês até a presença do superior. Calma! O que que é isso? Ó, seu cabeça de ferro. Mas você é malvado mesmo, hein. O que que é? Ou eu atiro, hein. Calma. O que que é isso? Eu sou forte. Vocês são fracos. Por que que ele fez isso? Ele... O cabeça de ferro é meio doido. Tirou minha, pressionou ele, não sei o que. Aí até tiraram no... No amigo de vocês aqui, ó. Bora, mas que... Deixa eu ver se alguém tá vendo. Olha. Ó, acho que você não vai precisar disso mais, né. Deixa eu levar. A gente, eu acho que vem aqui. Olha. O livro dos humanos. Olha. Tanta coisa que eles fizeram. Cabeça de ferro não pode ver isso, não. Senão eu vou virar espeto de primata. Não. Olha. Tá preso? A gente? O que que esses humanos fazem, hein? Não, não pode, não pode. Eita. A gente tá quieto aqui, hein? Tá bom? Opa. É, eu consegui me soltar aqui. Vamos ficar quieto, como que... Se nós tivéssemos... Amarrado. Olha, tá vindo alguém, tá vindo alguém, ó lá. Tá quieto. Ó. Eu queria conversar com vocês um pouco. Sobre um livro que eu achei, hein? Vocês poderiam me falar? Da informação que eu vi lá? O que que tu quer? Calma, amigo. Tá bom, pode falar. Deixa eu falar. É um livro aqui que eu vi. Ó, o que é que você viu? Nós queremos ser amigo. Tá com sono já, é? Tá bom, eu vou embora. Não, não, não. Eu quero saber. Tinha um livro que tinha uns macacos presos. Ora, amigo. É. Quero saber se você está envolvido nisso, né? Nós não somos mal. Nós queremos fazer amizade com vocês. Ah, é? Amizade? Então explica lá o que estava lá. Ó, quem deve não teme. Se tu tá calado, tu... Tu é bandido. Confia em nós. Tu é bandido. Se tu tá calado. Fala, fala tudo. Eu te entrego pro cabeça de ferro lá. Pode confiar em nós. Pode confiar em nós. Nós não somos mal pessoas. Hum. Se eu ajudasse a soltar vocês, hein? Eles iam fazer o quê? É, nós precisamos de um amigo. Assim como você. Nós não vamos fazer nada de mal a você. Não. Pode confiar, amigo. Aquele livro me deixou de cabelo em pé, tá bom? Eu preciso das informações. Vocês já confiavam, não é? Já falei, amigo. Vocês me deixaram de saco cheio. Ó. Eles, ó. Eles fizeram muito mal. Pode prender, vai. Bora. O que é que tem aqui, hein, ciruminha? Ui. Sai da frente. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Olha. Tá vendo só? Vou mostrar pro nosso superior. Bora. Esses dois já estão aqui, é? Eles vão andar toda macacolândia agora, é? Olha aqui, ó. Vou te mostrar uma coisa. É, a gente é do bem. Já falamos que viemos em paz. Em paz, nada. Esses humanos não prestam. Fique quieto. Ó, a gente tem. Dá pra desconfiar de vocês? A gente é seguro. Vocês aparecem aqui. Ninguém sabe de onde vocês vieram. Viemos de paz, ó. Queremos amizade com vocês. Vocês estão invadindo nossos planetas. Vocês estão invadindo nossos planetas. Eles estão invadindo mesmo. Eu não quero eles aqui. É. Tá certo mesmo, ciruminha. Mas o que é que a gente fez errado, hein? Vocês que fizeram. O quê? Ó aqui, o que é que vocês estão inventando. Armadilha. Mas o que é que é isso? É bomba. Cuidado, macaco doido. Tá vendo só? Sim. O que é que é isso? Você viu? Foi spray. Você viu? O que é que eles inventam? Pra causar destruição? Foi spray apelado que fez isso? Foi? Foi vocês? Ora, tá vendo só? Vocês são destruidor. Não dá pra confiar em vocês. Vocês são destruidor. Vocês destruíram o planeta de vocês? E agora querem destruir o nosso? Não, vocês vão morrer. Ora, é isso mesmo. Vocês vão morrer. Nós não vamos deixar vocês sair daqui de forma nenhuma. Tem tanto louro nessa sala. Ó. Vou prender vocês, tá bom? Escuta aqui, ó. Os papagaios louro tão falando. Vocês não vão sair daqui. Vai. Entra aí, seus trastes. Pode entrar. Você também. Ó. Deixa eles aí. E vai chegar o dia dele que vai ser julgado. Pelo nosso superior. Fica de olho. Se não, tu que vai passar ela, tá bom? Ok. Olha só. Olha só. O que que eles inventam? Prelor. Se a gente usasse isso daí, é... Uma coisa aqui, ó. De destruição. A nosso favor, hein? Pra destruir o nosso planeta. Deixa isso aqui. Vou chamar o nosso superior. Hein? Se a gente pudesse usar isso daí, pra gente, hein? Se eles puderem ser úteis em algum momento. Construir coisa pra gente. Eu não confio em você. Você parece que tá sendo traidor. Você esqueceu quem eu sou, ciruminho? Olha, você tá se juntando com os humanos. Não dá pra confiar em você, não. Ora. Tantos anos de amizade. E esse vai babão agora tá desconfiando de mim. Ora. O que aconteceu, Geraldinho? Tá triste? Geraldinho. Ora. É Geraldinho, meu nome, ó. Tá bom. Eu errei um pouco aqui. Eu vou sair um pouco pra tomar um ar. Tá bem. Tá bem. Pode sair. Deixa que eu cuido aqui. Tá bom. Eu confio em você. Vai, tá? Lava os pratos aí. Tá bem. Adeus. Eu vi o que o Ciruminha falou. Vocês tão fritos, tá bom? Olha, amigo. Faça alguma coisa por nós. Mas, ó. Foi vocês que construíram? Nós vamos ficar do seu lado. Foi vocês que construíram aquela bomba lá? Eu preciso saber. Eu preciso saber. Pra ajudar vocês. Vocês têm que falar. Ali é um equipamento pra nossa proteção mesmo. Hum. É. Pra nossa proteção. A gente tem que estar preparado. Ora. Mas aquilo é muito explosivo. Nós temos que ter a nossa defesa também. E vocês? Vocês lutavam contra quem, hein? Pra precisar daqui? Ora. Mas nós somos boas pessoas. Nós não somos mal pessoas, não. Ora. Pois é. Esse macaco não vai acreditar em nós mesmo. Será possível? Hum. Talvez eu possa. Ora. Acredite em nós. Tá bom. Ajuda a gente. Acredite. Acredite. Eu não tô mentindo. Tô falando a verdade. O quê? Você vai falar tudo pra eles? É. Eu tenho. Ah. O que você não quer que ele fale? Nós. Olha, amigo. Nós somos boas pessoas. Podemos. Talvez eu possa tentar até convencer o Siruminha, mas não sei não, hein? Seja muito atrapalhado. Podemos lhe proteger. Ficar fazendo bomba aí? Vocês é o quê? Hein? Vocês é maluco? Ficar fazendo bomba? Nós somos da paz. Escuta, amigo. Se você ficar ao nosso favor... Eu até vou tentar conversar com ele lá. Mas não é nada confirmado. Vocês estão muito suspeitos ainda. Tá bom? Eu vou sair daqui que minhas costas estão doendo. Tá bom. Pode ir. Aí, hein? Nós ficamos aqui. Esperando aqui pra trazer alguma resposta. Eu vou falar com ele. Eu vou falar. Vai. Vai. Vamos esperar, né? Sai um e chega outro. É. Vamos esperar aí pra ver se... Calma aqui, ó. Pelo menos a comida é pra vocês. Não tô com fome. Pode levar isso daí. Pode comer. Não queremos que vocês morrem de fome. Mas vocês vão ser castigados. Armar a puca pra esses verme. Mas o que que é isso? É. É. O que que? O que que ele tá fazendo? Vou me esconder aqui. Eu tenho que ter um motivo pra acabar com esses humanos. A hora que ele sair, eu pego. Não acredito nisso. Não. Ai. Essa comida é uma porcaria. Eu vou pedir outra coisa. Come um pouco, pelo menos. Eu vou pedir outra coisa. Não acredito. Ei, ó. Ô, bacha da época. Eita. Esqueceu a porta aberta. Tá livre. Esqueceu a porta aberta. Vamos sair. Mas com calma. Com calma. Pode ser uma armadilha. Tá bom, tá bom. Vamos. Vamos, vamos. Pode ser uma armadilha. Vamos com calma. Vem. Silêncio, Loro. É agora. Ih, o que que é isso? É agora, espetinho. Não. Não. Nossa. Abaixa, abaixa, abaixa. Eita. Não acredito. Corre, corre. Corre. Não acredito. Nossa. Foi sem querer. Ah, agora tu virou espetinho, hein, maluco. Ora. 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 Pois é. O que foi que ele fez mesmo? A gente encontrou ele na botija, com a arma na mão e o corpo no chão. Olha só. Foi sem querer, Siruminha. Foi sem querer, ele caiu em cima de mim. Eu falei. Eu tava desconfiando dele. Tá bom, Siruminha. Eu tava desconfiando de você. Você se juntando com os humanos. Eles não são tão mal. Você. Ó, encontrei isso com ele, Siruminha. Olha, o que que é isso? Olha só, eu tava desconfiando dele. Ele junto com esses humanos aí. Tá nos traindo. Que vergonha. Ora. Eles não são mal. Eles fazem coisa boa. Olha só. Olha só. Eu tenho dó de você, mas não vou poder fazer nada, viu? Você vai ser castigado. Hum. Que vergonha. Hum. 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 Aí, leva a gente lá, cara. A gente precisa chegar até o Siruminha. Leva lá, de bico fechado. Senão vai dar ruim pra tu. Fala pra mim. Bora. Cara. Bom dia, Siruminha. Já fez todo o serviço? Já. As roupas tá lavadas. Tudo bem. Descanse um pouco. Depois. Obrigado. Mas cadê a peça que eu pus aqui? Alguém entrou aqui? Ora. Opa, opa, opa. Fique quieto, pré-alouro. Se não, eu explodo a casa inteira. E todo mundo vira farofa. Ora. O que é que vocês querem? Você vai soltar. É o que é que vocês querem? O Geraldino, tá bom? Ora. Você sempre causando problema pra nós aqui. Vai ter que soltar o Geraldino. Ora. Ora, eu não gosto de vocês. Vocês vão ter que morrer. Vocês vão ter que morrer. Vocês já sacrificaram muitos de nós. Eu conheço seus antepassados. Parece que ele tem razão, hein? Vocês destruíram o planeta de vocês. Agora querem destruir o nosso. Mas vocês vão morrer. Vão morrer. Não vão sair daqui. De forma nenhuma. É. Vocês são mal. Muito mal. Nem todos nós. Eu conheço a espécie que vocês são. Pássaro. Deixa seu discurso pra outra hora. Liberte nosso amigo. Vai lá, pré-louro. Eu não tenho chave daí. E aí, Tacons? E você veio fazer o que aqui então? Tá com os guardas, chave daí. Tá bom. Pede pra eles então, oxe. Ah, Messiruminha. Se não, eu mando todo mundo pro ar aqui, hein? Eu não tenho chave, já falei. Toque, toque, toque. Vai. Sai de pé. Se afasta. Bora. Você vai fazer isso mesmo, hein? Quem é? Quem é? Pega, pega aí. Pega o Dão Fujão! Vamos. Não tá aqui. Não tá aqui as coisas. Tá bom, mas o importante é que a gente prender o Chiruminho. Peraldino! Você vai sair daí, agora. Obrigado, obrigado. Salvar você. Espere. Calma. Vai ser um jeito. É isso aí que eu vou fazer. Espere. Vai lá pro canto. Vai lá pro canto da parede. O que eu vou fazer? Eita, seus malucos. Eita. Sai, sai. Sai, cambado. Tira ele daí. Venha, venha, venha. Vamos, vamos. Ai, tô indo. Bora. Bora, o que aconteceu? Escaparo. Bora pra dele. Escaparo, ora. Não acredito nisso. Geraldino, maldito. Ei, ei. Ei, abre logo isso daí, cara. Quer que eu te ajude aí, hein? Tem que encontrar aquela peça. Tem que encontrar aquela peça. Onde tá. Hein, tá meio difícil aí. É onde tá tudo em nosso estado. É. Mas o que é que vocês estão procurando, hein? Se nós encontrar, nós saberemos de onde nós viemos. Ora. Vocês querem as respostas? Tome cuidado. Pois nem sempre as respostas é o que a gente quer. É, esse macaco é esquisito. Fica de olho aí fora. E aí? O que é que aconteceu? Eu não sei ainda. Por que vocês viessem? Por que você tá assim? E agora eu tô foragido da lei. Tô ajudando uns caras que eu não conheço. Parece até que eu virei bandido. Sei lá. Eu gostava da minha vida normal. Calma, rapaz. Nós vamos ficar do seu lado. Ah, não acredito em vocês, mas... Essa vida é muito doida. Não sei o prazer. Eita. Barulho. Eita. Vai logo aí, loiro. Vai logo aí, loiro. Isso. Achei. Olha, pronto. Estamos preparados agora. Bora. Já tirou a rodela daí? Simbora, então. Vai. Simbora, vamos. Olha só. Eles tão mexendo aqui nessa nave de novo. Nesse objeto voador. De novo vieram aqui? Eles vieram aqui. Eita. Caro lá atrás. Conseguimos. Pegamos. É, nós tem que fugir desses macacos. Pegamos a roda. Temos que fugir. Eles tão atrás de nós. Pegamos a roda finalmente. É bem que nós estamos preparados. Nesse chip aqui tá tudo que nós precisa. Só quero ver, hein? Só quero ver se tá tudo aí mesmo. Toda essa correria e gritaria. Cara, você é engraçado. É. Pera aí. Nós temos que ficar atentos. O negócio não tá muito bom, mas nós temos que ficar atentos. Tá bom. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, alguma fruta aqui por aqui. Você tem que parar de escorrer que minhas costas não é muito boa não. Pra gente comer. Não é muito boa minhas costas não. Então vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL